Five Brasil, o seu canal de remix no YouTube. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri I fade, it's not a journey Every journey ends, but we go on Plans disappear Dreams take over Dreams take over Dreams take over Dreams take over É não uma jornada, toda jornada enda, mas nós continuamos, planos desaparecer, sonhos se tornam, mas onde eu vou, você está, o meu amor, o meu amor, o meu amor. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí